Após a veiculação na matéria sobre uma discussão no hospital na noite dessa terça-feira, um familiar da paciente que teria sido acusada de ameaça por uma médica no hospital entrou em contato com nossa redação. A familiar que pediu para não ter o nome divulgado disse que a médica atendeu muito mal a paciente. Ela relatou a nossa reportagem que ao chegar no hospital não havia ninguém aguardando para ser atendido e que a equipe de enfermagem atendeu muito bem e rapidamente a paciente que estava com problema de pressão e dores de cabeça. Segundo a familiar da paciente, a médica foi chamada pelas...